Música Kelly, olá! É um prazer estar-te a entrevistar, és minha aluna a 13 metros, de humanidades, de quem diria, não é? E, quer dizer, deixa-me começar por te caracterizar, que acho que está a me explicar aqui muitas coisinhas, o que é que eu vejo? Kelly é uma pessoa, não é introvertida, mas é uma pessoa calma, que gosta de estar no seu momentozinho calmo, não é introvertida, não é um bicho do mato, mas parece-me ter a sua onda, e é uma onda diferente da onda normal, certo? Isso, não é Kelly? Kelly, e achas que essa tua personalidade tem que ver com esta tua veia artística? Achas que tu és uma pessoa assim, e os desenhos refletem isso? O mesmo olhar dos desenhos mostra o mesmo a certa, às vezes, a tranquilidade, ou às vezes a mesmo a timidez que tem entre, sim, os certos olhares. A tua personalidade está aqui refletida? Sim. Muitas destas, destas fantásticas imagens, destes fantásticos desenhos, são espalhos, isto é espalho, muito espalho. Este diabo foi num dia em que se ateste a tua mãe. Kelly, tu és, tens um sotaque assim engraçado, exótico, não é? Parece que não, isso também, tudo isto, toda esta cultura que tu absorveste, tu és filha de venezuelanos, bem, uma coisa complexa. Sim, sim. Achas que enriquece o teu trabalho, de certa maneira, essa absorção, esse teu mundo? Tu és uma menina com dezoito, dezessete anos. Dezessete, depois dezoito, pronto. Claro, é claro. Sim. E já tens uma história assim, muito rica em relação às teus colegas, não é? Em termos de historial de vida, não é? Os teus pais são de Venezuela, isto e aquilo. Bem, a forma de viver, como eu acho que é viver o meu dia a dia, eu acho completamente diferente a como se vive aqui. E então eu vivo basicamente em base dos momentos que acontecem no dia a dia e as experiências que eu tenho, os próprios momentos que às vezes a gente não vê ou não destaca e eu vejo minimamente detalhadamente com, digamos, o olho do artista. Que interessante. Sim. És uma psicóloga artista, não é? Muito bem. Então, tudo isto, no fundo, se vai refletindo nos teus desenhos. Dizes tu que tu vives os momentos, é? E esses momentos podem levar a desenhos, quase que autorretratos, mais assim, mais assim. Às vezes mais vivos, outros mais frios, com o estilo mortos, mortos, outros mais quentes, ou seja, mais felicidade, outros mostra mais tristeza ou, como posso dizer, é o aborrecimento. Ok. É, demonstra muitos sentimentos. Ok. Sim. Muito bem. Há muitas formas de exprimir o que se sente, às vezes com risos, piadas, desenhos, pinturas, textos, todos conhecem uma arte incrível, cara e muito talentosa. Ah, Kelly, portanto, mas, de qualquer maneira, esta técnica toda tem uma origem, não é? A tua mãe, não é? Ouve. Ok. Queres-me falar um bocadinho, a tua mãe é uma pessoa que... Bem, ela estudou desenho gráfico, em Belas Artes, lá em Venezuela. Ok. Na Venezuela. Sim. Ela não terminou o curso completo, faltava-lhe dois anos para terminar. Acabou? Sim, quase. E pronto, ela veio para Portugal e fez várias formações, primeiro de Photoshop, sim, e de outra aplicação que é o Adobe Illustrator. Ok. Sim. Fez as duas, tentou fazer várias formações, depois começou a dar aulas também de Photoshop em uma escola profissional de fogueiras. Ok. Sim. E logo ao seguir, pronto, ela foi-me ensinando, pouco a pouco, certas, as mesmas aplicações de Photoshop também ensinou-me, e foi-me ensinando várias técnicas de perspectiva, de, como posso dizer, das linhas, os pontos de vista, os pontos de... Fuga. Sim, isso tudo. Muito bom. Sim, foi-me ensinando e pouco a pouco fui aprendendo e tentámos fazer. Ela tem outro estilo totalmente diferente ao meu. Ah, sim? Sim. Ela é um estilo mais, quase carvão, ela gosta muito de usar o carvão e esfuma muito com os dedos. É, a coisa que eu não gosto, eu não gosto de sujar muito o meu desenho com os dedos, não gosto de sujar os meus dedos, não tenho esse hábito. Então eu utilizo muito o difuminador, que é uma borrachinha assim pequenininha que se usa para defumar todas as clases, para não suja as mãos. Para não suja as mãos. Sim. E, portanto, tu aprendeste essa técnica com a tua mãe. Sim. Mas, foi assim automático ou a tua mãe, olha cá Kelly, olha cá, vê se tu... Ou foi, ou foste tu que de repente procuraste isto, deixaste-te ir, procuraste ver a tua mãe e de repente, epá, deixa-me lá ver. Mãe, ensina-me mais. Foi isso. Era um momento que eu admirava muito a minha mãe nos desenhos que ela fazia. Ah, sim. Sim. Eu admirava muito e dizia, mãe, eu quero fazer algo assim como tu. E era quando estava pequenino, eu tinha pai como 10, 12 anos. Ok. Sim. E, então, a minha educação visual via que eu tinha essa arte que, num momento, eu achava que era lindo para mim, porque pintava com muitas cores, era assim muito vivo, todo amarelo, verde, vermelho. E depois eu vejo e foi quando comecei a fazer o meu primeiro retrato em visual, foi no sexto ano. Sim. E eu fiz e não gostei. Agora não gosto, mas na início eu gostava bastante. Ok. Eu achei que era super lindo e a minha mãe disse que eu tinha que aprender e que eu tinha que aprender a fazer e ela foi fazendo como uma espécie de retrato para mim, em essa mesma imagem que eu recebi do visual do sexto ano. E, pronto, nesse retrato eu disse, ah, pronto, mãe, é que eu também quero aprender e não sei o que mais. Eu fui aprendendo. E, sim, foi mais iniciativa própria de mim mesma que eu quis aprender. Ok. Um pequenino motivo, uma pequena motivação que te fez voar a evoluir em termos técnicos. Tu? Eu olho com um olhar de leigo, de pessoa que eu, pronto, não entendo assim tanto de arte, sempre mira, mas nota-se que já tens definitivamente um denominador comum, um estilo muito próprio. Carregas sempre menores, o resto vai a preto e branco, destaca-se os vermelhos, os lábios, os olhos. Portanto, as minhas cores favoritas sempre foi o preto e o branco. O branco. Sempre foi neutra nesse sentido. E, então, utilizo sempre os meus desenhos, primeiro começo com preto e branco. E quando eu quero mais ou menos dar cor, dependendo dos meus dias, há dias que eu não quero dar cor nada. Sim. Acho que os meus dias estão todos cinzentos. Então, eu não quero dar cor, não dou. E, às vezes, quando quero dar cor alguma camisola ou um cabelo ou outro tipo, eu utilizo várias técnicas. Seja aguarelas, seja marcadores. Tento utilizar uma cor, assim, meio suave, que não seja tão chamativo. Não gosto das coisas muito vivas. Muito bom. Sim. Ok. Uma coisa, assim, de transição. Sim. Este mundo dos manga, daquela coisa japonesa, achas que está aqui metida? Está. Está quase. Não é o meu estilo, porque eu realmente não vejo nada de animes, nem nada disso, do estilo japonês. Eu não sou nada disso. Não? Curioso. Sim. Não, não sou. Mas só que eu tenho japoneses, assim, góticos. Eu até gosto, porque eu vejo o estilo delas e, às vezes, até me identifico. Porque tenho quase a mesma personalidade, o mesmo corpo, digamos. A mesma beleza. Ok. E é o mesmo tipo de moda. E eu digo, pronto, sempre vou fazer do meu estilo também e utilizo os desenhos mesmo com o meu próprio estilo. Sim. Muito bom. Kelly, tu, pronto, eu estou aqui a folhear um catálogo. Sim, sim. Um catálogo. Por exemplo, uma obra, festas. Isto é, demora-te quanto tempo a fazer? Assim, uma coisa assim, mais ou menos. Uma coisa como estas, por exemplo. Depende. Depende. No início demorava como 10 horas, 10, 9 horas. Já agora, meia hora, 40 minutos, é logo a despachar. Olha uma coisa. E, por exemplo, esta aqui, fazes sem haver propriamente uma fotografia ao lado. Às vezes sai completamente a cabeça, não é? Este, sim, foi... Não, este... Sim, este foi criado por mim. Este assim foi. Eu só vi, foi uma senhora que estava na janela, à frente do meu prédio. Tenho com uma senhora que estava numa caneca, com uma caneca. Mas não tinha este cabelo, nem nada. Ela tinha um cabelo assim, atado. E... E tinha essa chávena de café. E não tinha nada desse casaco, nem nada. Então eu inventei tudo, mas nem sequer essa cara igual a que tinha a senhora lá, em frente do meu prédio. Então eu vi aquilo e eu, ai não, vou fazer algo assim. Então eu estava na janela, a tentar fazer a chávena com o café. E eu depois inventava tudo. Ao meu mundo. Ao que eu via. A forma que ocorreu o dia que me disseste. A forma dos teus momentos. Ou seja, isto é próprio dos artistas. Os artistas são inspirados assim por situações de vida. Muito bem. Kelly, tu, para além, portanto tens este catálogo aqui. Isto é um portfólio incrível. Uhum. Que... Que é delicioso. Uhum. Mas já tens aqui alguns outros treininhos. Mais antigos, talvez, não é? Sim. Uns mais antigos, outros não. Vamos falar do mesmo ano, porque eu estava a experimentar outras técnicas. Outras técnicas. Sim. Experimentar. Mas já estás numa onda diferente que usa apps do... Neste caso da Rapa, não é? Sim, da Rapa. E tu queres nos mostrar? O que fazes? Eu sei que para quem está em dentro da área, quem nos está a ver, a ouvir nesta entrevista, não é novidade. Claro. Ok. Está aqui uma coisa que parece uma foto, mas não. É uma obra tua. Como sou. Incrível. Sim. É incrível. Sim. Esta é uma obra só minha. Isto é incrível. E portanto, tu consegues com essa Rapa outros voos. Uhum. O que é que te dá mais prazer? Isto ou aquilo? Ou o tradicional? Gosto. Não estou a falar de potencial. Gosto. Sim. Eu ainda continuo a gostar de tocar no lápis, de conseguir desenhar. É. Tudo tradicional. O tradicional. Eu adoro porque eu acho que mesmo o ruído que faz do lápis a passar a desenhar é mesmo maravilhoso. Coisa que no digital não ouves, mas também tens o gosto por... Bem, eu utilizo um lápis, um lápis pencil, próprio da Apple, que vem do iPad, que eu comprei a parte. E faço os desenhos, mas também é giro fazer, mas eu continuo a gostar mesmo. O ruído, a mesma técnica. Tu posso fazer mil e umas coisas aqui que no desenho digital tu podes apagar e voltar a fazer, mas aqui tu sabes que um erro pode às vezes dificultar muito o desenho e pode falhar teu desenho. Então, às vezes até, como é que eu posso dizer, cria uma atitude de perfeccionismo, porque realmente eu às vezes sou muito perfeccionista nos desenhos. Que bom. Sim. É bom. Acho que é um... O que disseste agora, acho que se pode fazer uma analogia com tantas situações da vida entre... nesta coisa dual, do digital, real... Sim. Ou seja, tu não dizes, não renegas tudo aquilo, é o futuro, mas isto tudo tem que permanecer, não é? E é por aqui. É aqui que se ganha. Sim. Olha, Kelly, e para o futuro? Portanto, tu, já sei que estás um bocadinho lançada, já fazes retratos, ou já fizeste um ou dois por encomendas. Sim, sim. Ok. Veres-te no futuro a fazer uma coisinha assim, em termos profissionais, de género, sei lá, ter um site com... a receber encomendas? Achas que seria uma vida para ti? Achas que deverias por aí, caminho? Eu acho que sim. E também, a parte do desenho, acrescentar ainda mais outras coisas que se possam relacionar com este tipo de arte. é tentar inventar. Ok. Às vezes é inventar ou ver algum produto e inspirar-te com isso e tentar fazer do teu próprio estilo. Compreendi. Sim. E fazer um negócio com isso. Ok. Agora toda a gente faz negócios com qualquer coisinha. E faz sentido. E faz. E então, na tecnologia às vezes te dá esse privilégio. Eu acho que é aproveitar. É aproveitar. Sim. Então, um site, redes sociais, estabeleceste e quem sabe um dia destas, depois ter aí nome na praça, no mercado. Quem sabe. E fazer. Tornaste-te super famoso. Uhum. Pelo menos, olha, já te desafiei a pintar aí um mural da nossa escola. Já sei que estiveste a estudar. Sim. Muito bem, Kelf. Olha, eu nem sei o que dizer. Ao bocado estava aqui o presidente da escola, o diretor e maravilhado, pessoal vazio. Estamos todos fascinados. Eu acho que foi pena só de ter descoberto agora no fimzinho do ano. Sim. Ou melhor, eu sabia, pronto, que fazias essas coisinhas, mas se soubesse isto há mais tempo, já estava a escola toda espalhadinha de coisas tuas. E digo-te uma coisa, não é pelo facto de estás a acabar o décimo segundo ano que... Não posso vir a fazer. É isso mesmo. Mas é mesmo isso. Portanto, eu acho que, deixa-me dizer, te estás muito de parabéns. É um dão. E o teu discurso é um discurso super incrível, de artista mesmo. Isto é a minha opinião. E pronto, desejo-te as maiores das felicidades que acho que vais ter. Porque há talento, há estilo próprio e meias próprias. Sim. Os meus parabéns. Está bom aquelas? Obrigado pela entrevista. Está bom. Obrigado.